Oi amiguinhos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Hoje as irmãzinhas gêmeas, a Baby Alive Sofia e a Baby Alive Stacy trouxeram várias surpresinhas bem legais para abrir junto com vocês! Olha só quanta coisa fofa nós temos aqui na mesa para abrir! Então, se vocês gostam de surpresinhas, já clica no joinha! Se tiver bastante like, prometo trazer mais vídeos abrindo surpresas, combinado? Então vamos começar! Então vamos abrir a Pop Pop Hair Surprise! Olha que incrível essa bonequinha fashion, turminha! Com esses lindos óculos de estrelinhas brilhantes, olha tem xuxinhas no cabelo E na verdade, essa bonequinha fofa é uma escovinha de cabelo! Uau! Que incrível uma escova dessa, não é turminha? Então vamos começar? Já vamos abrir a nossa Pop Pop Hair Surprise! Aqui deve ser o guia do colecionador, manual... Uau! Olha que bonequinha linda, gente! Com o cabelinho parecendo de uma ovelhinha lilás, lacinhos laranjas Esse óculos aqui lindão, de estrelinha, cheio de glitter Corpinho com roupinha laranjinha E aqui uma bermudinha, toda dourada, cheia de glitter E tem patins! Olha que incrível! O que será que tem dentro dessa escovinha de boneca? Já estou curiosa para ver as surpresas! Tcharam! Uau, turminha! Olha, que legal! Um saquinho surpresa pink! Uau, bem diferente! E aqui dentro, acredito que seja um acessório Será que tem mais coisa? Não, só escovinha de bonequinha Uau, que fofura! E vamos abrir o primeiro saquinho Olha quantos acessórios legais, turminha! Tem chuchinhas de silicone Olha, para prender cabelo Duas lilás, duas rosinhas E veio também presilhinhas Que bonitinho! É de bombom na cor verde Agora, no nosso saquinho pink Vamos ver o que tem aqui Tcharam! Uau! Olha! É um bichinho fofo, turminha! Com olhinhos verdes Cabelinho rosa Vamos ver o que acontece Essa presilhinha sai E olha o que encontramos Um bichinho do cabelão Uau! Olha que incrível esse cabelo, turminha! É rosa Com mexinha azul Que bichinho mais fofo! Uma fofurinha de cabelinho rosa De lacinho Muito bonitinha E uma interessante, turminha! Olha, vem com a chuchinha aqui Para colocar no cabelinho da boneca Ou até mesmo no seu cabelo Para poder enfeitar Não é demais? Olha que legal! E essa escovinha Nós vamos usar Para pentear a mexinha Que incrível! E são 25 bonequinhas Para colecionar Olha se não é incrível Ter uma coleção Com várias mechas dessas aqui Todas lindas Devem ser maravilhosas! Vamos dar uma olhada Do guia do colecionador Olha só Quantas escovinhas De bonecas fofas E várias mexinhas lindas também Vamos encontrar A nossa aqui Olha lá aqui embaixo É a Bugli Se chama Bugli Tão fofinha E agora A nossa mexinha Aqui É a nossa mecha Turminha A Prissy Missy Prissy Missy Olha Que maravilhosa E tem muitas mexinhas Lindas e fofinhas Aqui também Turminha Agora vamos colocar Nas bonecas Para ver como fica E vejam só Turminha Já coloquei a mexinha No cabelo Da Baby Alive Sofia E olha Como ela ficou ainda Mais fofa Gente Tem como não amar Uma boneca Com uma mexinha Dessa Nossa Eu adorei A Pop Pop É a Surprise E eu espero Que vocês também Se gostou Já clica no joinha Deixa bastante like Para eu voltar Abrindo mais surpresas Junto com vocês Um beijo grande Garotada Nos encontramos No próximo vídeo Tchau Tchau